Eu quero agradecer a presença aqui na nossa live, é uma honra ter você aí, eu sei que você está na correria aí, apresentar aqui o Mário, o Mário é um amigo, ele fez a formação em Minas, depois ele foi para São Paulo, fez parte do doutorado, hoje é preceptor na USP, sou médico voluntário lá na verdade, participo lá do setor de córnea, e mais importante, ele hoje é o coordenador lá da parte de oftalmologia do hospital, do Padre Bento, que fica em Guarulhos, fica em Guarulhos, isso, é um hospital em Guarulhos, tem um serviço grande lá hoje, bacana, tem residência médica e tudo, e você também tem a sua clínica privada, né? É, minha clínica privada, fica aqui na Vila Hamburguesa, aqui em São Paulo. Legal, então, Mário, assim, vamos começar, porque recentemente você foi convidado para dar uma aula para os nossos médicos residentes aqui do Instituto de Otomologia do Rio de Janeiro, e eu achei muito interessante alguns pontos que você colocou da tua experiência como cirurgião, né, e a gente sabe que o ceratocone é uma doença multifacetada, tem vários níveis, né, e tem várias maneiras de se abordar o caso, então isso que é interessante, a gente está num mês de conscientização da doença ceratocone, ou seja, a gente sabe que a doença ceratocone é uma doença genética, tem fatores ambientais que a gente vai falar, e esse mês de junho a gente fala sobre o tema, a gente tenta mostrar à população o quão importante é não coçar os olhos. O Mário vai explicar aí por quê. Fala para a gente, Mário. Perfeito, Gustavo, primeiro agradecer o convite, né, sempre muito bom estar com você, eu sempre aprendo muito, né, sempre a gente vai batendo um papo aí, vai trocando experiência, é sempre bom conversar com colegas, né, com a sua experiência. É, de fato, né, o ceratocone é uma doença, a gente imagina que primariamente genética, né, a gente sabe que a gente tem uma questão genética, a gente tem os chamados fatores ambientais, né, então a gente sabe que o indivíduo que ele tem uma genética de ceratocone, né, ou ele tem um parente, né, seja de primeiro grau, seja de segundo grau, isso é interessante falar, né, Gustavo, porque nem sempre, ele pula gerações, né, às vezes a pessoa tem um tio distante que tem ceratocone e ela nunca imaginava que ela fosse fazer parte do time, né, então é importante saber isso, existe uma questão genética, então existe uma questão familiar, a gente sabe disso, as pessoas que têm um parente de primeiro grau tem até 15 vezes mais chance de apresentarem, né, ceratocone e existe o famoso fator ambiental, né, aí que entra o que a gente está conversando que é a questão da prevenção, né, então o principal fator ambiental seria realmente o trauma mecânico, né, seja ele qual for, né, então normalmente o principal é o coçar os olhos mesmo, né, a gente sabe que tem uma relação com alergia, né, pacientes que são alérgicos têm uma tendência maior a ter ceratocone e a gente comentou recentemente, né, e não só durante o dia, né, a pessoa às vezes esquece, durante o dia ela se policia, né, ela usa um óculos, não coça, mas o dormir também, né, dormir apoiado sobre os olhos é uma coisa interessante. Esse ponto eu acho que é o que tem, assim, a gente já sabia que coçar os olhos muito provavelmente piorava, hoje a gente sabe que se ele não tem o fator genético, ele provavelmente vai fazer uma ectasia, que é um nome técnico que nós médicos e oftalmologistas chamam uma deformação da córnea, mas no final das contas é o ceratocone também. E aí, a gente estava até conversando nessa última aula que você ministrou, que existem estudos em glaucoma que foram mostrados que quando a pessoa dorme naquele olho lá e ele tem um glaucoma de ângulo fechado, que é uma terminologia médica que a gente diz para o tipo de glaucoma, esse glaucoma naquele olho piora quando ele dorme naquele olho ali, apertando o olho. E você fez um estudo interessante aqui no Brasil, conta um pouquinho para a gente sobre esse estudo. Os achados, né, os resultados. É, exatamente isso. É interessante o pessoal que está acompanhando a live aí, é bem legal, se você é portador de ceratocone, né, você sabe que normalmente o ceratocone a gente tem um olho pior do que o outro, né, uma das características da doença é exatamente a simetria, né, Gustavo? Então, assim, o indivíduo enxerga melhor de um olho, às vezes, do que do outro pode não ocorrer, mas a maioria dos casos a gente observa realmente uma simetria, um olho melhor, né, e a gente acabou achando uma concordância muito grande, né, com o olho pior e a posição da pessoa dormir, né, então você tem ceratocone, dá uma olhada, por exemplo, sei lá, seu olho esquerdo é ruim, aí você vai e se policiar, você está dormindo apoiado sobre o olho esquerdo, então a gente achou uma concordância grande, né, a posição de dormir com assimetria. Você já percebeu, ou pelo menos teve essa percepção de que pacientes poderiam também ter o olho pior relacionado à mão que ele escrevia? Ou seja, um canhoto de um lado, isso é algo que a gente já percebeu em alguns trabalhos e às vezes no dia a dia eu percebo. Grandes aí mostrando realmente a lateralidade, o indivíduo, opa, me escuta? Escuto. Existem estudos realmente grandes aí mostrando a questão da lateralidade com a mão que escreve, né, se é destro ou canhoto, né, então realmente é, voltando, né, assim, é o fator ambiental, é o trauma mecânico, não interessa como ele ocorre, então você que tem ceratocone, você não pode coçar, você não pode dormir apoiado de bruxo sobre o seu olho, né, você tem que realmente, se policiar, a gente sabe que o trauma mecânico vai ser o gatilho, né, da pessoa que já é geneticamente predisposta a desenvolver a deformação da córnea, né. É, e aí, hoje, por exemplo, eu fiz um stories e perguntando para o pessoal, estou até vendo aqui qual que é, se o pessoal coçava muito os olhos, 65% responderam que sim, 35% disseram que não, e quando eu perguntei, você conhece alguém que coça? Os olhos, 93% disseram que sim, ou seja, o hábito de coçar os olhos, infelizmente, ainda está presente. Óbvio, a gente não está falando, você saiu na rua, vai ter um vento, caiu um corpo estranho, alguma coisa, não é isso. Realmente, eu falo para os pacientes, coçar os olhos não é normal, e a pessoa não coça, porque que ela coça? Porque ela sente sensação de coceira. Então, nesse sentido, é muito importante a gente conversar com os pacientes e mostrar que tem um caminho a ser seguido. E, no meu ponto de vista, você falou muito da alergia, eu acho muito interessante. Eu acho que, às vezes, o ponto da alergia, ele não é dado tanta importância, não só por nós médicos oftalmologistas em geral, mas como também pelo próprio alergologista ou outras especialidades que não orientam essa pessoa que ele precisa tratar a alergia. Eu costumo falar que a alergia dos olhos é uma consequência de uma alergia sistêmica. Às vezes, até branda. O paciente não tem tanta remite, sinusite, asma ou dermatite atópico, que é aquela alergia na pele, mas ele tem alergia nos olhos. Então, esses pacientes com ceratocone, eles sofrem por conta da alergia e, às vezes, eles não sabem o que eles são alérgicos. Eu costumo pedir, por exemplo, às vezes, quando eu vejo que a alergia é muito intensa, até o padrão de pesquisa, aqueles 221 elementos, você consegue rastrear, às vezes, algum alimento que ele é alérgico. Tem um paciente meu, que ele queria que eu fizesse um implante de anel, eu falei, olha, primeiro você tem que ir no alergista. E ele, até hoje, ele me agradece, porque eu só fiz o implante depois que ele foi no alergista e ele descobriu que ele tinha alergia a níquel. E ele trabalhava no caixa registrador do restaurante do pai dele. Ele botava a mão em moeda, moeda tem níquel, tinha alergia e coçava os olhos. Depois que ele descobriu isso, ele se afastou, ele não usou uma luva e depois ele acabou até saindo dessa função. Então, assim, isso é importante para quem está nos ouvindo, que o tratamento da alergia, junto com o seu médico oftalmologista, vai ser essencial para o tratamento em geral do ceratocônico, porque senão a gente vai falar de outras estratégias aqui, até clínicas e cirúrgicas, mas se a alergia não tiver sido controlada, ele vai continuar coçando os olhos e, provavelmente, progredindo a doença. Perfeito. E lembrando, Gustavo, a gente sabe que as alergias oculares têm uma incidência grande. As alergias oculares isoladas, normalmente, têm componente sistêmico, mas eu falo assim, a celocondivite primaveril, a condivite atópica, elas têm uma incidência exatamente naquela fase onde o ceratocônico costuma desenvolver. Então, é criança mesmo, a pessoa no início da adolescência, final da infância, início da adolescência, é que realmente a alergia tem que ser tratada de uma forma bastante agressiva, porque é ali que começa a desenvolver a doença. Com certeza. E aí, Mário, vamos lá. A gente tem o paciente com ceratocônico. A gente já sabe dois fatores importantes, que é a posição que a pessoa dorme, mas de ser um pouco mais secundário, mas o mais importante é coçar os olhos. E aí, esse paciente chega no seu consultório e fala, doutor Mário, eu quero enxergar bem quais são as opções que você dá para ele, em que estágio, só para a gente fazer mais ou menos um overview, ou seja, fazer uma linha do tempo de como que você acompanharia esse paciente e depois a gente fala de novas estratégias aí. Vamos lá. Legal. Vou acrescentar uma coisinha na sua pergunta, Gustavo, que é muito legal, porque sempre perguntam para a gente. O paciente que tem ceratocônico, como que ele sabe que ele tem ceratocônico? Quais são os sintomas? Excelente pergunta. A pessoa tem muita dúvida. A pessoa fala assim, olha, eu tenho ceratocônico, eu não sabia. A maior parte deles é o médico que passa essa informação. Ele fala assim, olha, você tem ceratocônico. A gente vê lá no exame da topografia. Então, é importante você entender assim, você vai no seu oftalmologista regularmente e você não consegue uma boa visão com os seus óculos, né, Gustavo? Você tem uma dificuldade de enxergar principalmente à noite, em condições de iluminação. A gente chama isso de glare, um pontinho de luz vira uma estrela ali. Então, você tem uma dificuldade para enxergar com os seus óculos. Uma coisa é quantidade de visão, outra coisa é qualidade de visão. E fotofobia também, né? Esse paciente simplesmente, muita aversão à luz, né? Exato, perfeito. Então, assim, a pessoa muitas vezes enxerga a placa, mas a placa não está nítida. Então, a gente tem que entender que a qualidade visual é importante. Se você tem uma dificuldade de qualidade de visão, você coloca os seus óculos, não fica legal, você sente dificuldade, vai assistir sua aula, né? Senta ali, se você sentar ali do meio para trás, a letra, você sabe que é uma letra P, você sabe que é uma letra B, mas não está nítido, né? Então, muitas vezes também eles queixam de uma sombra, né? Gustavo, isso é muito comum a gente escutar, né? É aquela distorção. Então, se você imaginar que o indivíduo enxerga por um vidro torto, né? A córnea está deformada. Então, aquela sombra que eles queixam, né? O repuxar da letra, da imagem. Então, assim, se você tem esses sintomas, né? Isso já é a primeira coisa. Você tem que queixar isso para o seu oftômago. Doutor, eu não estou enxergando bem. A qualidade da minha visão não está legal. Bom, frente a um paciente que tem esses sintomas, a gente precisa fazer diagnóstico, né? E aí, hoje, a gente tem exames muito precisos para fazer esse diagnóstico, né? Muitas vezes a gente faz esse diagnóstico até antes do indivíduo apresentar os sintomas, né? O que é o mais legal, né? Você consegue pegar pela topografia antes do indivíduo apresentar os sintomas, que é o nosso objetivo, né? Porque o indivíduo... O diagnóstico precoce sempre é muito mais fácil do que você já atender um paciente. Então, isso que o doutor Mário está falando é importante, porque visão embaçada... E, às vezes, um teste simples de você estar na sala e comparar os dois olhos, principalmente na criança, que ela não vai relatar. Porque se ela tem um dos olhos que enxerga bem, o outro olho, ela não consegue dizer que não está legal. Então, como é que vai saber? Levando ao médico oftalmologista todo ano. Então, não tem idade, gente. Tem que ir no médico oftalmologista. Igual, por exemplo, as mulheres vão no médico ginecologista para fazer um exame preventivo. Para oftalmologia, é a mesma coisa. E falando nessa idade de criança, adolescência, principalmente... Aí eu vou fazer uma outra pergunta antes de... Eu sei que eu estou te interrompendo aí na tua resposta... Não, está à vontade. Mas o quanto que a pandemia... E já vinha antes esse movimento do nosso dia a dia estar muito de visão de perto, ou seja, telas, celular, computador. Hoje, crianças têm aula online. Então, isso faz com que elas fiquem menos expostas à luz ultravioleta, ao sol, porque estamos em um momento complicado. Mas, além disso, os hábitos estão mudando. Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso aí também. Eu acho que o mais importante da tela aí, Gustavo, é realmente a questão do não piscar. Quando a gente fica na tela durante um período prolongado, a gente sabe que a nossa frequência de piscar diminui. Então, nós estamos aqui conversando, nós não estamos piscando em uma frequência normal. Você pode ver que a gente pisca em uma frequência menor. Esse ressecamento leva a um trauma mecânico. Então, todo mundo sabe, você está ali no computador, dá aquela embaçada, né? O que você faz? Você dá aquela esfregada no olho para poder voltar. Então, assim, o paciente conselhador pânico tem que se policiar em relação a isso, né? E não só o conselhador pânico, o que você falou. Ninguém pode postar os olhos, né? Essa é a ideia. Então, acho que a aula online é muito nisso aí, né? Realmente, normalmente, você liga ali um ar-condicionado, resseca o ar, né? Isso tudo vai fazer com que você tenha mais trauma mecânico, né? E aí, talvez, lágrimas artificiais podem ajudar nesse momento, né? Perfeito, perfeito. Sem dúvida, né? Lágrimas artificiais, umidificar o ambiente, umidificador de ar, isso tudo ajuda... E são os colírios lubrificantes, né? Às vezes, a pessoa... A gente fala lágrimas artificial, a pessoa não entende muito. Mas que lágrimas? É o colírio lubrificante, para quem está nos ouvindo. E não é qualquer um, né, Gustavo? Tem que ser o oftalmo, tem que passar, tá certo? Porque, infelizmente, a gente tem uma linha muito grande. Você vai na farmácia... Agora, no Brasil, está ficando quase como lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem prateleiras só para tratamento do olho seco e colírios lubrificantes, outros também. E aí, quando a gente vai ver, tem colírios que tem uma formulação... Não vou falar o nome aqui, por exemplo, mas um azulzinho, que o pessoal deve saber. E que, gente, aquilo ali tem na fasolina, que é um vasoconstritor... Um vasoconstritor, exatamente. Deixa o olhinho branquinho naquele momento, mas faz o evento rebote, e depois acaba o paciente ficando meio que, entre aspas, viciado, porque ele volta a ficar vermelho de novo e mais vermelho ele acaba usando mais. Então, assim, procura o seu médico oftalmologista. Ele vai conseguir dizer qual é o melhor lubrificante, o melhor lágrima artificial para o teu caso e até para se encaixar nessa questão financeira, que a gente sabe também que é um outro fator que tem que ser levado em conta. Mas aí você estava falando desse paciente que fica na tela, acaba coçando os olhos e aí a gente entra de novo naquela situação do paciente que foi no teu consultório. E aí você estava no raciocínio, que eu te interrompi, mas que eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre as telas. Mas vai lá. Então, a gente estava lá. O envio de segundo consultório, tem aquela queixa, doutor, eu não estou enxergando bem, eu estou com uma dificuldade ali na minha sala de aula, que é o que acontece normalmente, a data, o início da doença, normalmente acontece o início da adolescência, que é uma fase escolar ali. Então, normalmente a queixa é essa, eu não estou enxergando direito, eu estou com uma dificuldade. E aí, quando ele senta no Grins, o Grins é aquele conjunto de lença que a gente coloca no rosto do indivíduo ali, ali começa a tortura. Porque você pergunta para ele ali, o primeiro ou o segundo? E os dois estão ruins. Então, é importante o paciente com ceratocone entender isso. Aquele exame, os óculos no ceratocone, eles são extremamente necessários e essenciais, mas eles não vão dar uma visão perfeita. Mas você precisa ter os seus óculos. Então, assim, sem eles é pior. Então, muitas vezes, a pessoa desiste de usar. A pessoa tem uma tendência para falar assim, ah, não fica bom. Porque eles têm um grau geralmente elevado e a qualidade desse grau elevado, mesmo investindo nessas lentes melhores, que são um pouco mais finas, ela ainda vai ser muito aquém do que uma visão normal ou do que uma visão com uma lente de contato possa fornecer. Mas o que o doutor Mário está falando é essencial, porque ele vai tirar a lente de contato antes de dormir, vai ficar ainda um tempo. Exato. E, às vezes, a lente não consegue usar o dia inteiro. Então, o óculos é realmente uma visão aquém. Mas a gente sempre tenta passar. Eu só faço um alento. Na primeira consulta, eu evito passar. Se eu não tenho os exames de topografia, que eu não entendo ainda se a doença está piorando. Porque pode ser que seja indicado um cross-linking ou até um planta de janel. Então, assim, se esse paciente não tem dado nenhum anterior e ele está na primeira consulta... E, óbvio, se ele ainda enxerga uma visão que a gente considera ainda que é relativamente boa para ele poder sair à rua e tudo mais, aí não. Mas, caso contrário, ele precisa sair com óculos porque ajuda muito. Vai lá, Mário. É, mas assim, eu tenho certeza... Eu também nem sempre prescrevo numa primeira vez, mas eu tenho certeza que você faz a refração. Então, isso é muito importante até para os colegas também. Até é para eu poder, na próxima consulta, dizer para ele, olha só, a sua topografia e a sua tomografia, elas pioraram um pouquinho. Vamos ver a visão? A sua visão piorou também? Ou não? A sua visão não piorou? Porque vamos lembrar, a visão, né? A luz, ela entra pela pupila que é a menina dos olhos, que é aquela bolinha preta. E o que acontece com o cerato cone é que ele faz uma deformação na córnea, no qual geralmente, assim, não dá para a gente generalizar, mas geralmente é inferior e ele vai, quando vai aumentando, suprindo até chegar no eixo de visão do paciente. Então, quando é inicial, às vezes o paciente nem sabe, porque ele não sente essa visão ruim. E esse é o perigo. Se você não for constantemente ir num médico oftalmologista, como o doutor Mário falou, olha, se você tem um histórico familiar, procura, porque você pode, às vezes, passar a geração e aí falar assim, olha, eu lembro que eu tinha um tio, eu tinha um primo, eu tenho famílias que acompanham comigo e você vê primos com ceratofone. Todos eles também têm alguma coisa em comum, que é o hábito de coçar os olhos e uma alergia, infelizmente. Mas essa questão que você levantou aí é muito importante. Bom, aí você já passou para frente. Então, assim, fez o diagnóstico, e aí isso também é uma coisa importante. Muitas pessoas, elas saem do consultório com dúvida sobre o diagnóstico de ceratofone. É importante você que tem dúvida, você não pode ter dúvida. ceratocone ou você tem ou você não tem. A gente tem os cones frustros, né, Gustavo? Seriam situações onde a pessoa tem uma topografia, mas é muito leve. E até a classificação de ceratocone frustro, a gente não tem ainda uma concordância na literatura. Então, isso é importante entender, porque, às vezes, em um tipo de linha chama de um jeito, outro de outro. Mas, para quem está nos ouvindo, o que seria um ceratocone frustro? Aquele ceratocone inicial que não se desenvolveu, eu sempre falo, ainda, porque a gente não tem a certeza se ele vai desenvolver ou não. Só acompanhando. Eu costumo brincar que é um filhote de ceratocone. Ele ainda não cresceu, mas ele está ali. Então, assim, é um início, é um filhote que já começaram. Mas, o que eu queria dizer é assim, você não pode ter dúvida, tá certo? Então, assim, você que chegou no seu consultório, conversou com o seu oftalmo, você tem que sair de lá com o seu diagnóstico. Olha, você é portador de ceratocone. A partir daquele momento, você vai montar uma pastinha, né, Gustavo? Onde você vai guardar os seus exames. Isso é uma coisa importantíssima, né? Até mesmo digitalizando. Exato. é ver os pacientes, ah, mas tem que guardar isso tudo. Fala assim, olha, hoje em dia, todo mundo tem um celular, uma máquina fotográfica, você tira a foto dos exames, digitaliza isso, salva numa pasta, numa nuvem. Então, quando você mudar de estado, de local, tiver que mudar de médico ou algum tipo, você tem todos os exames à mão. Vale tudo, só não pode perder os exames, tá certo? Porque todas as vezes que você chegar no consultório do seu oftalmologista e você não tiver os seus exames prévios, vai ser como se fosse uma primeira vez. ele não vai saber o principal, você tá piorando ou não, né, Gustavo? Porque é o que a gente quer, né? Uma coisa que eu falo, paciente, desculpa te interromper, é, geralmente a gente precisa de dados que sejam comparados da mesma forma de medida. Ou seja, se eu vou no seu consultório e tenho vários exames anteriores, mesmo sendo feito num aparelho da mesma marca, mas ele não é o aparelho que tá no seu consultório. Então, quando eu faço lá no seu consultório, eu consigo ser avaliado e muitas vezes os softwares desses aparelhos de tomografia, de topografia, eles casam as imagens, que é o que a gente chama de mapa diferencial. E eles conseguem dizer com bastante precisão se houve ou não progressão, ou seja, piora. E aí a gente fica mais tranquilo até pra dizer pro paciente, olha, parabéns, não tá piorando, fica tranquilo. E agora podemos até espaçar mais as consultas porque a tua doença tá estável, não é isso? Perfeito. Aí você chegou no ponto chave, né? Então, assim, quando você entra no consultório com ceratocone, você tem que ter duas preocupações, né? Você, paciente, né? A primeira é assim, ó, doutor, me coloca pra enxergar, né? Melhora a minha visão o máximo que você puder, com os métodos que a gente pode discutir aqui pra frente. E a principal delas, doutor, eu estou piorando, né? Então, o ponto chave de tudo é controla a coceira e faça o acompanhamento periódico, né? Então, guarda seus exames, você tem que ter certeza se você está estável ou não, né? Porque a piora, né, Gustavo, a gente sabe, a gente tem tratamentos inúmeros, né, para o ceratocone, que a gente pode discutir. Então, tem pacientes, por exemplo, que ficam bem de óculos, tem pacientes que ficam bem com lentes gelatinosas, lentes mais simples, outros vão necessitar de lentes rígidas, né? Lentes especiais, como as esclerais, por exemplo, né? Que realmente revolucionaram, né? Eu percebo que nos últimos cinco anos, eu lembro até quando eu fui passar, fazer meu pós-data, doutorado nos Estados Unidos, no Hopkins, e a gente desenvolveu até uma espátula para facilitar a dissecção no transplante lamelar, porque era algo muito comum quando eu fiz a minha especialização em transplante em Curitiba, eu operava, às vezes, cinco transplantes por indicação de ceratocone, isso foi em 2010. E hoje, a gente vê que, dez anos depois, com o advento, por exemplo, não só do crosslinking, que realmente, eu acho que o professor Telsalian, que foi o oftalmologista, ele também é físico, que desenvolveu inicialmente a técnica de crosslinking, que a gente vai falar logo a seguir, ele deveria receber até o Prêmio Nobel, porque quantos transplantes foram evitados por conta dessa cirurgia, quando bem indicada precocemente. E aí, eu percebo que hoje, com a lente escleral, a gente consegue não só segurar a doença com o crosslinking, mas em muitos casos, reabilitar esse paciente de forma não cirúrgica. Eu sei que você tem muita experiência, uma vasta experiência com implante de anel. E aí, em São Paulo, você era super requisitado até por outros colegas para poder ajudar, enfim, e participar das cirurgias e tudo mais. E você deve ter percebido, às vezes, até que alguns pacientes conseguem ficar bem com a lente e, às vezes, acabam não indo para o anel, né? É, eu gosto sempre de seguir uma escadinha, sabe, Gustavo? A gente passa dos procedimentos menos invasivos primeiro para os mais invasivos, né? Então, a lente de contato ela sempre deve ser tentada porque, querendo ou não, é um tratamento menos invasivo do que uma cirurgia, um procedimento, por mais seguro que o anel seja, né? E eu gosto muito de comparar, né? Já que a pessoa entendeu aí realmente como funciona o ceratocone, a sua córnea tem uma deformação, né? Eu gosto de comparar muito o anel e o transplante, uma coisa que eu uso bastante para os pacientes seria assim, o anel seria o martelinho de ouro, tá certo? Você bate seu carro, né? Excelente, excelente. Você amassou seu carro ali, né? Você pode fazer um martelinho de ouro, fica perfeito? Não fica, mas melhora muito, né? E o transplante seria a funilaria, né? Aí você realmente tem que tirar ali, né? Trocar a peça, né? E é o que você falou mesmo, acho que o cross-link foi revolucionário, diminuiu muito, sem dúvida, as indicações, né? Agora, é importante que o paciente chegue cedo, né, Gustavo? Se ele chegar já no quadro tardio, não faz sentido, né? Recentemente, eu tive que indicar o cross-link nos dois olhos, mas mesmo com o protocolo atual do professor Emílio, né? Junto com um grupo lá da Suíça, a pessoa Rafese, enfim, Emílio é um médico oftalmologista brasileiro que, no caso, quando eu estava em Curitiba, ele era meu residente, eu era fellow, e acabou virando amigo, ele agora está lá na Suíça, e ele está desenvolvendo novos protocolos de ceratocônia para a gente poder indicar quando o paciente tem uma córnea um pouquinho mais fina, que geralmente a gente indica com 400 micra, quem tem ceratocônia sabe do que a gente está falando, que a espessura da córnea já perdendo o normal a 500, 550, né, Mário? E aí com 400, a gente já meio que fala, olha, até aqui dá para ir. A gente já tinha protocolos com menos espessura para inchar a córnea um pouquinho artificialmente durante a cirurgia para poder fazer o cross-linking. E além disso, a gente tem possibilidade de fazer, e aí é uma expertise do Mário, o cross-linking junto com o implante de anel, ou ele pelo túnel, ou até mesmo fazendo o cross-linking que a gente tem com a retirada do epitélio, sem a retirada, eu ainda sou mais a favor de fazer o protocolo tradicional descrito pelo professor Tel Salle, que é 30 minutos de riboflombina e 30 minutos de luz ultravioleta. No meu entender, acho que os trabalhos mostram que ainda é uma técnica mais duradoura e para o paciente também segura. Não que a outra não seja, mas é que eu penso sempre a longo prazo para o paciente. Se tem uma técnica que está funcionando, mas em ceratocone a gente tem que estar sempre ligado e atento às novas tecnologias, porque tem muita coisa sendo estudada e sendo também oferecida como tratamento novo. Sem dúvida, sempre muda. Eu também gosto muito da técnica tradicional, acho que realmente concordo com você, acho que a gente tem que enxergar no longo prazo. O anel, inicialmente a gente fazia ele manual, a gente fazia o anel ali com um equipamento manual e hoje a gente tem um laser para fazer isso, que é o laser de frente segundo, o que torna a cirurgia muito segura. Então, é muito preciso, a gente consegue hoje fazer uma cirurgia muito precisa e fazer o martelinho de ouro, corrigir um pouco, melhorar a qualidade visual desse paciente, melhorar a adaptação com os óculos, diminuir aquela sombra que ele enxerga. Então, a ideia do anel é essa. E eu tenho umas indicações muito interessantes de anel, acho que principalmente pacientes quando ele perdeu o bonde ali, ele deixou evoluir um pouquinho, ele tem aquele ceratocone de intermediário, onde ele já tem uma dificuldade. Até quanto de curvatura você acha que é interessante? Eu sei que a curvatura da córnea não é o único ponto de indicação, eu só estou generalizando aqui, mas só para quem está dos ouvidos e tiver porventura um ceratocone, olhar ali na topografia, poder entender melhor. É interessante, recentemente no Congresso da URT a gente fez essa pergunta para a banca das pessoas que estavam lá e assim, essas respostas foram inúmeras. O que acontece hoje, Gustavo, é que a gente tem anéis mais novos, são de arco longo, eles aumentaram muito a indicação. Então, o que eu acho que a gente pode colocar seria assim, quanto mais precoce você tratar o seu ceratocone, mesmo para o anel, melhor. Então, você vai precisar de arcos menores, arcos menos espessos. Agora, você que deixou passar um pouquinho, já tem um ceratocone um pouco mais avançado, o resultado ele vai piorando de acordo com o grau do ceratocone, a classificação do ceratocone. Então, por exemplo, a pessoa que já infelizmente usou uma lente mal adaptada, não é, Gustavo? Quantas vezes nós já não vimos, né? E acaba causando também microtraumas na córnea. Eu costumo falar que a lente de contato ela não deve, mesmo para o ceratocone, não deve ser algo penoso para o paciente. Eu acho que tem dois pontos importantes. Um, é realmente a programação que o paciente faz, às vezes eu escuto no consultório, não estou, Gustavo, eu já sei que não vai dar certo essa adaptação de lente porque eu tive uma experiência ruim. O que você acha? Eu falo, olha, eu acho que não vai dar certo. Aí o paciente fica meio assustado e fala, você já falou que não vai dar certo. Você programou seu cérebro, não dá certo. Esse é um ponto. Mas o outro é que se está doendo, o olho está incomodando, calma, a gente tem que verificar se a adaptação está bem feita, se ele não está tendo toque, se não está causando uma hipóxia, que é uma falta de oxigênio por conta da oxigenação da lente não ser a ideal. Então, esses pontos são importantes que o Otomário está falando. É importante você entender isso. A lente de contato, nossa, excelente sua frase, vou usar, legal essas lá que a gente vai guardando as suas. Lente de contato não tem que ser uma tortura, exatamente. Não tem. Eu não concordo com você. E nem um preconceito, ou seja, a pessoa não pode chegar já porque teve uma experiência ruim, levar essa experiência ruim para aquele novo... Porque eu costumo falar que lente de contato é um nome genérico de uma modalidade terapêutica. É como se falar eu andei de carro. Você já andou de carro, Gustavo? Já. Mas eu já andei de Fusquinha. Eu ainda não andei de Ferrari. Mas é como se comparar... As experiências, né? Exatamente. Tem vários tipos de lente. Depende da equipe que está adaptando a lente. Depende do seu momento. Você nunca vai adaptar uma lente que está nos ouvindo e tenha ceratocone com fome, está enjoado, às vezes você está com dor de cabeça, às vezes você está com horário. Então, assim, não é para ter uma experiência assim, ó, fechei a meia tarde para hoje fazer a adaptação da lente. A pessoa tem que estar tranquila naquele dia e não se cobrar. Eu costumo comparar também outra coisa, Mário, a rotina. Vocês que estão nos escutando aqui, se eu perguntar assim para você, olha só, quem aqui sabe como escova o dente? Gustavo, a pergunta é essa. é porque já virou rotina, já virou um hábito. Você nem pensa, mas muito provavelmente você faz da mesma maneira todos os dias. Colocar e tirar a lente e usar, isso tudo, quando entrar na rotina, a pessoa nem vai pensar mais, ela já vai fazer aquilo de uma forma muito mais tranquila. E acho que é por aí. É, não, é perfeito, né, a sua colocação. Realmente, assim, as dificuldades iniciais, se você persevera, né, você consegue usar a lente com muita facilidade. E você tem que pensar no benefício, né, Gustavo? Você parar de ter aquela dificuldade visual que você tem, você poder dirigir com segurança, assistir sua aula com segurança. A lente de contato é um método muito seguro e muito eficaz, né? Com nenhum desses métodos que a gente conversou, né, seja ele o anel, seja ele o transplante, a gente consegue, muitas vezes, a qualidade de visão que a gente tem com a lente, né? Então, além de ser um método não invasivo, é um método que vai dar uma qualidade visual muito boa, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Olha só, eu vi aqui a doutora Mirna, que honra estar aqui na live, aqui, não sei se ela ainda está, e ela é, que é uma das grandes estudiosas de alergia, né, ocular. Já vi aulas excelentes, até fica o convite aí, Mirna, se você estiver nos ouvindo, para a gente falar um pouquinho sobre alergia ocular, que é um tema importante. Você mora em São Paulo, você acha que a questão, assim, eu vejo, viajo muito para São Paulo, e vejo que as estações são mais definidas. E a questão da poluição também é um ponto que talvez influencia. O quanto que você acha que essa questão geográfica aí para São Paulo você vê, talvez, de acordo com estatísticas regionais diferentes? Muito. A gente brinca aqui em São Paulo, da São Paulite, Gustavo. É a inflamação quando o cara chega em São Paulo capital aqui, né? Assim, o indivíduo desce para o litoral aqui, vai para a praia, o olho melhora, né? Então, realmente, assim, a gente tem que lembrar que o controle de alergia tem a ver com o ambiente, né? Então, isso também é importante, né? Então, você que tem alergia, você não pode ir na sua casa lá, cortina, bicho de pelúcia, né? Tem que ter os cuidados, né? Até animais mesmo, dependendo, a gente sabe que a saliva dos animais, pessoal, tanto cachorro quanto gato, é um dos pontos que se a pessoa tiver alergia também, não é só o pelo. Por que o que parece, às vezes, a gente acha que é só o pelo, mas não é não. A saliva também é outro fator. Perfeito. Então, assim, o ambiente, sem dúvida, São Paulo, realmente, não só a questão das estações, mas eu acho, assim, a própria poluição faz com que a gente tenha uma tendência a ter um prurido ocular aumentado, né? As alterações de superfície ocular, né? Que a gente encontra aqui são bastante importantes. Com certeza. E aí, nesse sentido, a gente estava falando dos sintomas, já falamos mais ou menos dos pacientes, falamos que não devemos coçar os olhos, porque isso provavelmente vai levar a uma alteração de curvatura e mudança de grau, isso vai fazer com que a gente piore realmente a doença ceratocôndice, se já houver. Exames também já falamos, então, só para recapitular, topografia com P de pato, ele vê a curvatura externa, e a tomografia com M de Maria, vê a curvatura externa e interna. Mas, na própria topografia, a gente já consegue ter informações interessantes, e, obviamente, a gente lança a mão sempre, porque, interessante, muitos dos casos que chegam até nós com diagnóstico ou sem diagnóstico de ceratocôndice, são pessoas que desejam enxergar melhor e fazer a cirurgia refrativa. Você mesmo já disse aí, né, Gustavo, que a córnea, ela vai se tornar mais curva e ela vai afinar, né? É só a gente imaginar. Nada vai para frente, estica ali sem haver um afinamento, né? Então, uma das coisas que acontecem, muitas vezes a pessoa, você também disse, ceratocôndice, muitas vezes é inferior, né? Então, a pessoa não pega o eixo visual, ela não sabe que tem, né? E ela usa um óculos, ela tem... Isso é uma coisa importante também, né? O indivíduo, ele pode ter ceratocôndice, mas ele pode ser míope, né? Ele pode ser hipermétrope, ele pode ter uma ametropia que não está relacionada ao ceratocôndice, né? Então, o indivíduo não necessariamente tem uma patologia apenas, né? Então, o indivíduo... É, isso é importante, porque muitos pacientes, eu trato com ceratocôndice, com distrofia de Fux, hoje até me perguntaram sobre isso, ah, mas a minha distrofia de Fux, eu posso aumentar meu astigmatismo? Às vezes a pessoa já teve, já tinha, já teria, independente de ter começado a ter o ceratocôndice. Quando você já tem um grau de miopia, um grau de astigmatismo mais alto, obviamente, isso vai ser somado ao que você vai ser criado. E é ruim, né? E uma pergunta que sempre fazem sobre o crosslinking é, então, Gustavo, eu sempre explico que não, mas eu já ouvi dizer que talvez, em alguns casos, aplane. Explica um pouquinho esse aplanamento que ocorre no crosslinking e a modificação, às vezes, até benéfica da visão. Perfeito. O crosslinking não é feito para isso, né, Gustavo? A gente sabe que em algum, em até 50% dos casos, você pode ter um aplanamento de uma, duas dioptrias, né? Agora, você não pode ter isso como regra e o objetivo do crosslinking não é esse, né? Então, se você faz o crosslinking, o objetivo é paralisar a evolução do ceratocôndice. E isso ele faz de uma forma muito boa, com uma eficácia muito grande, né? Agora, se você, por sorte, tiver um aplanamento durante esse procedimento, isso pode diminuir um pouco, sim, o seu grau repracional, mas lembrar, não é feito para melhorar a visão. Então, você que fez o crosslinking, não imagine que a sua visão vai estar melhor. O objetivo é estabilizar o que você tem. Isso aí. Mário, a gente está chegando mais ou menos na reta final. Gostaria de começar a ler umas perguntinhas e a gente discutindo juntos aí. Fiz vários elogios aqui, doutor Mário, excelente. Enfim, a Maria, Bela Guarda, falou que o marido dela tem ceratocôndice, fez o transplante, está dizendo aqui que fez um homem de cirurgia, vamos ver se tem mais coisa aqui, e que a visão está um pouco embaçada. A gente tem que tentar entender, né? Porque o transplante pode ter sido penetrante, que é a corna inteira, do lamelar, que é parcial, e, de novo, fazer o transplante não significa que ele vai enxergar melhor, né, Mário? Pode ser necessário ainda a adaptação de lentes de contato, pode ser necessário outras cirurgias, é até possível fazer cirurgia refrativa, a gente não recomenda de forma, assim, generalizada, mas é possível. Então, tem que ver caso a caso, tá, Maria Bela? Porque, dependendo do caso do seu esposo, pode melhorar, sim, a visão, tá? Tem pergunta aqui sobre crosslink que a gente já falou, quanto tempo depois de fazer o crosslink você colocaria o anel, ou até mesmo uma lente de contato? Fala aí, Mário. Perfeito, então vamos lá. O crosslink é uma cirurgia que você pode, não existe esse prazo específico, você pode, inclusive, fazer os procedimentos simultâneos, o Gustavo citou aí, mas a gente tem que ter em mente, assim, eu acho que a recuperação do crosslink, né? Então, assim, o crosslink é uma cirurgia que você vai fazer uma desepitalização, você vai retirar o epitélio, então você tem que colocar na sua cabeça que o crosslink não é uma cirurgia que você vai fazer e vai trabalhar no dia seguinte feliz, né? Ele tem uma recuperação que é um pouco demorada, né? Então, até epitelizar e aquela córnea ficar com o epitélio regular, né? A gente coloca aí em torno de 20 a 30 dias pra você recuperar a sua visão inicial, a média que a gente observa é essa. Não, mas ele já, o fechamento do epitélio é antes, só que o pessoal via... O fechamento do epitélio é em dois, três dias, mas eu digo assim, a visão vai ficar embaçada, né, Gustavo? O que já estava, a visão vai ficar embaçada, com certeza. Eu quero chegar, né? Então, normalmente a gente tem uma tendência a esperar que o crosslink se estabilize, pra você saber realmente se você teve aquele efeito benéfico do aplanamento, pra você poder fazer o planejamento do anel num melhor momento, né? Então, entre o crosslink e o anel, né, a gente costuma de três a seis meses, pelo menos é a minha conduta, pra poder fazer o planejamento. Eu geralmente falo pro paciente três meses pra gente poder até passar um óculos pra ele, porque eu explico o seguinte, o crosslinking nada mais é do que um procedimento que faz com que as moléculas fiquem mais próximas e mais resistentes. Então, precisa haver a cicatrização. Imagina um corte na sua pele, ele vai fazer uma casquinha, depois vai cair aquela casquinha, depois a pele vai ficar mais, vai ficar diferente, mais fina, mais ácida e regular, né? E aí até você ter uma pele que é mais ou menos igual, vai demorar algumas semanas. É mais ou menos, assim, falando, obviamente, uma metáfora, na córnea. Então, a gente não pode esperar que em poucas semanas a gente já vai conseguir passar um óculos, indicar um anel ou até mesmo a lente. A lente de contato, propriamente dito, se o paciente, às vezes, quer tentar usar a lente anterior, geralmente eu até desaconselho, porque o grau vai ficar diferente. Exatamente, muda. Enfim, então, são coisas aí que estão respondidas. Um ponto importante, eu tenho uma paciente que vai operar recentemente, vai operar, e ela tem uma história interessante, que ela tinha ceratocone, ficou grávida, a gente sabe que na gravidez, os hormônios, para fazer com que a criança passe, né, pelo canal do parto, o colágeno vai sofrendo um tiramento. A gente até fala para a grávida, olha, não anda de salto alto, que é uma chance grande de você, às vezes, até fazer alguma luxação, enfim. E a gente observa, em alguns casos de grávidas, que elas evoluem com ceratocone. Nesse caso, essa minha paciente, ela evoluiu após a gravidez, no período de amamentação. Ela amamentou até uns dois anos, e agora ela suspendeu, ela mesmo sentiu que já era o período que ela achava adequado, e, obviamente, também facilitou, porque a gente fala um pouquinho aí dessa indicação na grávida, de poder fazer ou não um crosslinking, e até na questão da amamentação. Você citou um ponto essencial, né, assim, primeiro, não só a gravidez normal, viu, Gustavo? A gente, eu tenho até feito um levantamento de casos aqui, eu pretendo fazer um trabalho em relação a isso, a questão da pessoa que quer fazer a inseminação artificial, né, que ela recebe uma quantidade grande de hormônios, a gente observa uma piora grande nessa população de pacientes. Então, assim, é entender que a gravidez, né, eu preparo para a gravidez, você tem uma mudança hormonal que vai durar, em média, até os seis meses do puerpério, que é quando você tem a amamentação exclusiva, né? E quem faz esse tratamento, o pico hormonal é bem mais alto, né? Bem mais alto, exatamente. Então, eu tenho observado uma piora, eu tenho um grupo de pacientes que a gente vê se a piora realmente, a gente até faz o cross-link, talvez, antes de começar o processo, né? Porque existe uma tendência de piora. muitas vezes também a grávida já não é o primeiro filho, né? Então, ela sabe que ela priorou na primeira gestação, então, naquele interlúdio entre o primeiro filho e o segundo, ela pode conversar com o médico oftalmologista dela de fazer o cross-link, né? Para poder não piorar na segunda, porque ela já sabe o que aconteceu na primeira, né? Então, agora, durante a gestação, isso é importante ela saber, a gente não faz, né? Então, assim, a gente não faz nenhum procedimento reprativo, né? Nenhuma cirurgia na córnea durante o período gestacional, né? Exatamente por esse inchaço, esse edema, essas alterações hormonais, né? Então, a ideia é, quer engravidar, tem que ser atocônio, conversa com o seu oftalmologista antes, tá certo? Engravidou, a gente tem que acompanhar durante a gestação para ter uma ideia dessa piora, e depois que acabar a gestação, por uma segunda, a gente já consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Então, respondida a pergunta, vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, o Dr. Mário arrasou nos atendimentos, fiz o implante de anel de ferrara, ainda continuo usando lentes, e sinto que continuo enxergando muito bem, não enxergando muito bem, qual a solução? Difícil quando a pessoa fala solução, Medicina, sempre, nunca, essas palavras definitivas, solução, a gente sabe que doença crônica, tem pontos positivos e negativos, você vai falar, Gustavo, pontos positivos, calma, se a gente tiver, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, a chance de a gente morrer não está aqui mais, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, ceratocone, a gente consegue ter tempo de administrar essa doença, e muitas vezes conseguir até, no caso, ceratocone, de tancar, fazer com que ela não piore mais, então, nesse sentido, a solução, às vezes, a gente não tem cura do ceratocone, a gente tem tratamento. Eu acho que entra aí, Gustavo, aquilo que eu falei do martelinho de ouro, você colocou o anel, você tem que entender que não é uma coisa que vai transformar a sua córnea em uma córnea normal, e se você está com dificuldade, tanto com o seu anel, quanto com a sua lente de contato, a gente sabe que os nomogramas evoluíram, não é, Gustavo? A gente tem atos novos, diferentes, tem que saber se esse anel está no local correto, se ele não migrou, se ele não mudou, se o seu ceratocone não evoluiu, então, assim, eu vou te perguntar, se você estiver no Rio de Janeiro, procura o Gustavo, tá certo? Ele resolve o problema para você, mas a ideia é procure seu optão, procure seu optão de confiança, e aí você consegue, tem coisas para fazer, tá certo? O fato de você já ter um anel não significa que acabou o tratamento, tem outras coisas para te reabilitar, né? A gente falou de lentes esclerais, por exemplo, né, Gustavo? E aí, o que eu queria, assim, já para concluir, na fase, acho que as perguntas foram respondidas, você não vai ficar cego por conta de um ceratocone, muito provavelmente, e a internet tem muita informação, esse big data, né, e a gente vê que os pacientes hoje conseguem, de uma certa forma, positivamente até, eu acho, ter mais acesso à informação, ela está democratizada, o médico não, mas é o detetor dessas informações, porém, na internet a gente percebe que tem muita informação que é alarmista, é como se fosse aqueles tabloides, então o paciente chega na consulta achando que vai ficar cego, eu falo para ele, olha, se você seguir acompanhando, não só comigo, mas com qualquer outro médico especialista em córnea, você muito provavelmente vai manter uma visão adequada e vai ser possível te reabilitar para você ter uma vida normal, você também deve ter colegas médicos neurocirurgião, anestesista que tem ceratocone, meu anestesista também tem parentes que tem ceratocone, são médicos, enfim, então assim, é muito importante a gente entender que é possível ter uma vida praticamente normal, obviamente, é um esforço de cada um de passar por aquelas dificuldades e a gente saber que o paciente não vai ficar cego tendo ceratocone, porém, ele precisa acompanhar com o especialista de forma adequada, não é isso, Mário? Perfeito, e lembrando, Gustavo, as pessoas têm essa ilusão em relação à cegueira, a ideia é você não precisa também se conformar com a qualidade de visão aquém daquilo que você precisa, há solução, há métodos para se fazer isso, você tem que ter que perseverar para que você consiga seguir a carreira que você quer, eu concordo com você, em gênero e meio de grau, eu tenho pacientes com cedatocone em praticamente todas as carreiras, eu digo só que ele não vai provavelmente conseguir ser piloto de caça, daquele avião supersônico que vai ser das forças aéreas, mas às vezes ele tem ceratocone, tem pacientes com ceratocone que são do BOP, que tem fazer stand de tiro, tem pacientes com ceratocone que são pilotos de avião até, enfim, quem está nos ouvindo aí fiquem tranquilos porque a doença quando bem administrada, acompanhando e não coçando os olhos, a gente vai ter um acompanhamento adequado e uma visão também. E diagnóstico precoce, Gustavo, você que tem cedatocone e tem filhos, leve os seus filhos ao Hortal, avise seus irmãos, lembra do que a gente conversou da questão de... Ou até mesmo quem estiver nos escutando e conhecer algum parente, um amigo que tenham crianças que coçam os olhos, mas não tem ninguém na família que tenha ceratocone. Leva. Porque dá para tratar essa alergia e evitar que se transforme num ceratocone. Perfeito, perfeito. Hoje a gente tem como evitar. Isso aí, meu amigo. Olha, o tempo passou, a gente estendeu, estamos fazendo quase uma hora de live, passou como se fosse assim, realmente um papo muito bom com um especialista aí no assunto. Pessoal, depois quem quiser eu vou pedir para seguir o doutor Mário que é o arroba... Arroba doutor Mário Henrique. Fechou. E aí podem segui-lo que ele vai dar dicas, enfim, quem estiver em São Paulo, uma excelente indicação aí para um acompanhamento do Ceratocone, acho que é excelente. Quero te agradecer mais uma vez, Mário, sei que você tem aí uma vida corrida e por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. Quem tiver perguntas depois deixa que a gente vai passando para o Mário também. excelente iniciativa sua, parabéns, iniciativa excelente, muito legal esse formato da gente poder bater um papo, realmente o tempo voa, se a gente podia ficar a noite inteira falando do Ceratocone aqui que não ia esgotar o assunto, foi um prazer estar com você de novo, tamo junto aí. E aí